A polícia ainda investiga as mortes de um homem e de uma criança na zona norte da capital. Tio e sobrinho foram baleados ontem à noite. Para a polícia, o tio tinha envolvimento com o tráfico e teria usado a criança como escudo. A família nega essa informação. Alexandre da Silva Maquiné e o sobrinho dele, o menino de um ano e seis meses, morreram na noite deste domingo, depois de serem baleados na rua Caiaque, no Santa Eteovina. De acordo com testemunhas, Alexandre estava em frente à casa dele, junto com amigos e o sobrinho. Foi quando o homem chegou em uma moto, desceu do veículo e efetuou os disparos. A criança morreu na hora. Tirou o celular e puxou logo a arma. Ele ainda falou assim, agora corre, filho. Ele começou a dar o tiro nele. Só que aí ele puxou outra arma e a arma parece que travou, não sei o que que deu. Aí ele pegou. Aí quando o garotinho foi tentar, o garotinho acho que se espantou com o tiro. Aí ele levantou o outro, ficou encolidinho debaixo da cadeira. Aí ele pegou, ele pegou, ele se espantou com o garotinho e ele deu. Aí ele deu um tiro. Só que na cabeça dele pegou dois tiros. Aí ele deu dois tiros da criança. O suspeito estava com uma camisa preta e até agora não foi identificado. No velório, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens às vítimas. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Hoje em Parintins, lideranças indígenas de alguns municípios fizeram uma manifestação pedindo a saída da atual coordenação do Distrito Especial de Saúde Indígena. A manifestação começou por volta das oito horas da manhã. Lideranças dos povos indígenas Satere Mowé, ex-carianas e integrantes de entidades como a Federação das Lideranças Indígenas do Baixo Amazonas, a Canc, e do Conselho Distrital de Saúde Indígena, com Diz, se concentraram em frente à sede do Distrito Sanitário de Saúde Indígena, Diz, protestando contra a substituição da atual coordenadora do Diz José Parintins, professora Lanira Garcia. Uma posição arbitrária, não podemos aceitar. Já participamos de inúmeros eventos de conferências, onde ficou muito claro a gestão compartilhada da saúde indígena. O Tuxaua Eliton Barbosa Silva veio da aldeia de Ponta Alegre, no Alto Rio Andirá, para participar da manifestação. Nós, lideranças, a gente não acha de acordo, porque, para nós, ela está trabalhando bem. Depois da manifestação que aconteceu aqui em frente ao Dizem Parintins, as lideranças indígenas de Barreirinha, Maués e também do município de Parintins, se reuniram em uma das salas do Dizem, para discutir a possibilidade de um dos líderes viajar a Brasília, para tentar impedir a mudança da direção do Dizem. Porque nós temos que defender aquilo que interessa coletivamente as populações em Santa Ana e Maués Cariana. Nossa reportagem manteve contato com o secretário de Saúde Indígena, Marco Antônio Tocolini, em Brasília, que disse não ter conhecimento de nenhum pedido de substituição de coordenadores de Dizem no estado do Amazonas. O deputado federal Silas Câmara, do PRB, anunciou hoje que vai apoiar o candidato amazonino Mendes, do PDT, nas eleições deste ano. Um dos critérios escolhidos pelo deputado federal Silas Câmara foi a certeza de um mandato até o fim. Nosso time resolveu apoiar a candidatura do ex-governador amazonino Mendes e decidiu apoiar a candidatura do ex-governador amazonino Mendes porque nós encontramos entre as candidaturas, no nome dele, uma pessoa que reúne experiência, capacidade administrativa de estabilizar o estado nesse momento. Na última sexta-feira, o deputado anunciou que não iria concorrer na eleição tampão em agosto. Depois de quase dez candidaturas, só olhando para o cenário político e vendo que a eleição se tornou um trampolim para 2018 em termos de alianças, graças a Deus eu não tenho essa necessidade para concorrer ao deputado federal, eu achei melhor não constranger os meus aliados do interior do estado do Amazonas que estavam naquela situação complicada de ter que optar por um apoio com o coração em outro lugar. Na manhã de hoje, a pré-candidata ao governo, Rebeca Garcia, e o vice, Abdala Frasti, visitaram a TV em Tempo. A chapa dos candidatos tem o apoio de três partidos, por enquanto, PP, Podemos e Avante. A ex-superintendente da SUFRAMA disse que os planos, caso seja eleita, vão se resumir em ações emergenciais. Nós estaremos tratando individualmente, pontuando individualmente cada segmento da sociedade, mas dando foco no que nós entendemos ser prioridade. Já Abdala Frasti disse que apesar do pouco tempo de campanha, as expectativas são boas. A questão não é a minha atuação no interior, é de todo o grupo de deputados que nesse momento está apoiando a nossa pré-candidata, Rebeca Garcia, e eu acredito que isso vai fazer uma diferença muito grande, tendo em vista que cada um que está nesse grupo, nesse momento, tem alguma participação em algum município, alguma cara de rio, e isso vai fazer com que as nossas propostas, as nossas ideias cheguem de maneira muito rápida a todo o estado do Amazonas. Daqui a pouco, às sete da noite, termina o prazo para os candidatos ao governo do estado registrarem as candidaturas do TRE. A repórter Mariana Rocha traz as informações para a gente. Mariana, com você. Obrigado. É isso mesmo, Marcela, dos oito candidatos a governo do estado do Amazonas, nessas eleições, sete já fizeram registro de suas candidaturas aqui no Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro a vir foi o candidato José Ricardo, do PT, e é uma curiosidade também, os candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga chegaram a se encontrar aqui no TRE, nessa fase de registros de candidatura. Quem conversa com a gente aqui é o secretário judiciário Valdinei Siqueira. O que acontece após essa fase do registro? Amanhã nós vamos publicar o edital de registro e abre-se o prazo para impugnação do registro de candidatura de cinco dias. Feito isso, os processos serão analisados, irão para o Ministério Público para aparecer e se não houver impugnação, nenhuma irregularidade, eles irão a julgamento. A próxima fase já é das propagandas eleitorais? Como é que acontece esse processo a partir de agora? A partir de amanhã, os candidatos que já registraram sua candidatura hoje já iniciam a sua propaganda em rua e a propaganda em rádio e televisão só inicia dia 10 de julho. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Marcela, olha, quem não fez a biometria, teve o título cancelado, portanto não participa dessas eleições aqui no estado do Amazonas. O primeiro turno das eleições acontece no dia 6 de agosto e se houver segundo turno, vai acontecer no dia 27 do mesmo mês. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, do TRE. Em Santos você vai ver que agricultores enfrentam dificuldades para escoar a produção em ramais de Manacapuru e ainda taxistas e mototaxistas fecham a Avenida Brasil em manifestação contra transporte clandestino. Daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí Obrigado.